Música Gente boa demais né, menino bom, coração bom pra caramba Coração dele é muito bom Ele continua lá, senão ele tem essa onda direta, ele tem a onda direta Olha que estrela da água com ele É meio no bom, no coração bom, eu gosto dele Ele arrumou um emprego, começou hoje, ontem Foi aquele dia que você estava comigo lá Na mesma área dele? A economia? Bom demais E pra ganhar um pouquinho mais Quatro meses? Fazer o que? É, mas tá querendo, velho? A economia dele é inicial? É difícil Não é difícil não, o condomínio é um barco Que bacana, velho? Eu gostei, achei, mirei pela rentabilidade, é muito boa É, eu falo pro caralho de mim, esse cabalodinho, é a mesma coisa Graças a Deus Bom demais Graças a Deus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Graças a Deus Ele é doido com você Ele é doido com você Mas é bom É, ué Não Nós vamos cortar caminho Cortar caminho O negócio é o seguinte Se chegar ali e tiver um degrauzinho ali Acaba com os caras